A 61ª edição da Corrida Pedestres São Silvestre de Luanda decorreu no clima de festa com participação apenas de atletas e nacionais. O corredor do Interclube, Francisco Calove, foi o vencedor em masculino, enquanto em feminino, sagrou-se vencedora Adelaide Machado, também atleta do Interclube. Os vencedores vão receber 300 mil quanzas contra os 200 anteriormente anunciados. Os dois atletas falaram à imprensa. Essa vitória é praticamente para todos os esportistas do Interclube, especialmente para o nosso presidente, o Alves Simões, que é um homem que tem nos apoiado bastante. Ele é que faz acontecer praticamente essa modalidade. Então, tanto para ver todos os esportistas, a ele, o presidente e a minha família em casa. Só tive uma dificuldade na subida, mais tarde recuperei, tinha que ir e não tinha que depender da minha colega. Minha colega treinou muito, me dava surra nos treinos, mas eu tinha que ir e seguir atrás, não dava, mas aqui consegui de lhe passar. Agradeço muito o meu treinador, que me deu muita coragem. Aproximadamente 1.700 concorrentes participaram na 71ª edição da corrida de fim de ano São Silvestre de Luanda, num percurso de 10 quilômetros.